Olá pessoal, estamos identificando aqui hoje o fedegoso da família Fabácea. Essa aqui então é a Sena obtusifolia, que a gente conhece por fedegoso, mata pasto liso, fedegoso branco e que pertence à família Fabácea. É uma planta da linha perene, subarbustiva, lenhosa, ereta, ramificada, glabra, ou seja, ela não tem pelos, que chega aí até 160 centímetros de altura. As folhas dela, pessoal, vocês podem ver aqui, ela é bem característica, em botânica a gente chama de folha composta paripinadas, bem característica aqui do fedegoso. Então, nós temos aí uma planta também com a reprodução exclusivamente feita por meio de sementes. Então, pessoal, essa aqui foi a planta da linha fedegoso, Sena obtusifolia da família Fabácea.